Existe realmente uma grande quantidade de grupos de pesquisa se dedicando para se chegar na tão desejada pílula masculina, colocando o homem numa posição na qual ele pode contribuir mais com o que a mulher já vem há décadas fazendo. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, você já ouviu falar sobre o anticoncepcional masculino? Pois bem, um grupo de cientistas aqui no Brasil está trabalhando e trabalhando muito para que o nosso país, pelo menos, alcance já o resultado final deste trabalho, que não é de hoje que vem sendo desenvolvido. Nós conversamos com o professor Eric José Ramos da Silva, ele que está à frente deste trabalho científico, e eu convido você para, então, acompanhar esta entrevista feita na revista Brasil por mim, Walter Rima. O convite está feito. Bom, para iniciar, professor, anticoncepcional masculino não existe, não é? A não ser a vasectomia e também o uso do preservativo. Em que estágio está esse estudo, esse trabalho que os senhores vêm desenvolvendo no campo da ciência, para poder ter também o anticoncepcional masculino, professor Eric? Atualmente, existem duas linhas, grandes linhas, dentro da contracepção masculina, para se chegar na tão desejada pílula masculina. Uma delas é o uso de hormônios. Essa é algo semelhante ao que já é utilizado para a mulher e já há alguns estudos clínicos, alguns estudos em seres humanos, mostrando aí a potencial viabilidade dessa estratégia. A outra estratégia, que seria não mexer com a questão hormonal, com os eixos hormonais, e inibir a fertilidade por outros mecanismos, essas pesquisas ainda estão nas fases pré-clínicas, ou nas fases de caracterização de potenciais moléculas com essa atividade, ou nos testes em animais. Entendo. Há quanto tempo essa pesquisa existe e o tempo que poderá levar para concluí-lo? Como é que o senhor estima justamente esses dois pontos? Muito boa a sua pergunta. A pesquisa em contracepção masculina, ela existe desde antes, na verdade, do surgimento até da pílula feminina. Então, estudos da década de 40 já mostram algumas potenciais estratégias para a contracepção masculina. Com a chegada do desenvolvimento da pílula atualmente no mercado, basicamente as pesquisas migraram para o lado da contracepção feminina. Então, é uma área já relativamente antiga e com mais de 70 anos de investigação. Em relação à nossa linha aqui no laboratório, esse alvo que está no espermatozoide, ele foi descoberto em 2003. Então, é relativamente recente, os estudos com essa proteína espermática. Entendi. Quer dizer, e quantos cientistas estão trabalhando, apontando esse estudo, professor Eric? Existem vários grupos no mundo atualmente investigando diferentes estratégias para a contracepção masculina. Aqui no Brasil, o nosso grupo aqui, no Instituto de Biociências da Unesp, nós somos um dos poucos grupos brasileiros investigando essa parte de contracepção masculina, ou pelo menos totalmente dedicado a isso. Então, depende de qual linha você está tratando. Mas eu te digo que existe realmente uma grande quantidade de grupos de pesquisa preocupados com essa questão e se dedicando a descobertas nessa área para que a gente possa chegar ao desenvolvimento dessa nova forma de controlar a fertilidade, colocando o homem numa posição na qual ele pode contribuir mais com o que a mulher já vem aí há décadas fazendo. Agora, interessante, né, professor Eric, como o senhor já nos pontuou, que o estudo para se obter o anticoncepcional masculino já vem já de décadas lá atrás, 50, enfim. Mas o anticoncepcional feminino já está aí. Qual é a dificuldade para, de certa forma, fechar em tudo o anticoncepcional masculino, uma vez que o anticoncepcional feminino, ao que parece, chegou depois e já está pronto? Porque justamente é dificuldade, professor. Ah, perfeito, Walter. Isso se dá por algumas dificuldades, assim, inerentes, né, da questão da fertilidade masculina. Então, fazendo um comparativo, né, a parte feminina, o que que acontece, né? Existe uma manipulação dos eixos hormonais que impede a ovulação. A ovulação, né, a mulher normalmente só ovula uma vez por mês, né, por ciclo menstrual. No caso do homem, a gente tem uma questão aí inerente da produção de espermatozoides. Então, só para te dar uma ideia, um homem, né, fértil, ele produz nos testículos um milhão de espermatozoides por minuto. Então, você imagina inibir a produção de milhões de células, né? Outro aspecto que vale a pena considerar nessa questão, diz respeito à característica do homem de ter uma reserva de espermatozoides já formados e maduros, prontos, né, para serem recrutados aí para iniciar a sua jornada, né, até a fertilização, também de milhões. Então, quando a gente foca, né, na inibição da função do espermatozoide, por exemplo, a sua capacidade de nadar, né, que é o caso do nosso estudo, nós temos que ter um mecanismo, né, um produto, um medicamento que iniba essa motilidade de milhões de espermatozoides que estão sendo ejaculados. Então, essa é uma das grandes dificuldades, né, e que explica, né, o fato do feminino, né, apesar de ter surgido relativamente, né, ter sido mais recente em termos de pesquisa, mas ter se consolidado mais fácil ou mais rapidamente e ter chegado um produto no mercado já, né, estamos aí há 62 anos da chegada da primeira pílula contraceptiva feminina. O senhor também conversa, professor Eric, com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. Doutor, qual o tipo de procura que é mais comum no caso do interesse dos homens pela contracepção? É objeto de um planejamento conjunto? É algo a partir de uma decisão conjunta com a companheira? Ou é mais uma precaução de homens solteiros ou separados que não querem ser surpreendidos por um laço que eles não têm ainda certeza? É um ponto muito importante esse que você falou, né? Quando a gente pensa em contracepção, né, do planejamento familiar, a ideia, né, desse tipo de medicamento é realmente para casais estáveis, né, que estão construindo uma família ou que já construíram uma família. E qual é a importância disso, né? Porque o preservativo, ele continua sendo a principal forma de prevenção, né, da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, do HIV, né, que é o vírus causador da AIDS. Então, quer dizer, nesse aspecto de proteção da saúde, né, da pessoa, o preservativo é essencial. Então, pessoas que não têm aí parceiros fixos, né, ou que são solteiros, eles realmente, ainda, né, pelo menos essa é a recomendação de manter sempre o uso do preservativo, né? Agora, quando a gente está tratando do aspecto de prevenção da gestação, nada impede de que um contraceptivo como esse seja usado como tratamento adicional ao uso do preservativo. Por quê? O preservativo tem um índice grande de falhas. É, a cada uma, existe uma falha a cada cinco usos. Então, é praticamente, é cerca de 16% de falha. Então, a gente vê que realmente é um índice de falha muito alto, né? Se você comparar com a pílula feminina, a falha dela é 1%, né, mais ou menos. Então, nesse caso, um método de prevenção adicional poderia ser muito útil para o caso, né, de homens e mulheres também, claro, que são solteiros, que não têm parceiros fixos. Mas, nesse caso, o preservativo é essencial e, claro, que extremamente recomendado. Professor Eric, em termos de investimento nessa pesquisa, está sendo suficiente para poder avançar dentro do cronograma? Ou, se tivesse recurso maior, esse cronograma já estaria bem adiantado? Ah, muito bom. Falando em termos do nosso laboratório, Walter, nós temos o suporte da FAPER, também temos para os projetos, né, temos também o suporte do CNPq e da CAPES na forma de bolsas de estudo para os alunos da pós-graduação, né, que estão integrados ao projeto e são as pessoas, né, são os nossos pós-graduandos que, de fato, põem a mão na massa no laboratório e fazem as descobertas, eles são realmente fantásticos, fazem um trabalho muito importante, né, assim como em outras áreas da ciência brasileira e, eu diria, até mundial. Em termos, então, assim, no nosso laboratório nós temos o financiamento dessas agências de fomento públicas, né. Em termos mundiais, Walter, existe um ponto-chave que é um dos que previne, até, ou segurou um pouco mais, ou talvez até tenha sido muito importante para a gente não ter ainda essa pílula, né, que é a falta de investimento da própria indústria farmacêutica, ou seja, essas grandes empresas farmacêuticas, né, que investiram tantos milhões na contracepção feminina por questões lógicas, né, e muito relevantes, mas optaram por não colocar tanto recurso na contracepção masculina e muitas delas, inclusive, fecharam, né, as suas linhas de desenvolvimento nessa área. Sem esse recurso, né, fica bastante prejudicado o aspecto de chegar na fase de desenvolvimento clínico, desenvolvimento de, de fato, de um medicamento, porque é um ramo, né, que depende de muito recurso, muito recurso financeiro, né, para a gente chegar a ter um medicamento, aí a gente está falando aí de milhões e milhões de dólares. Então, a gente entende que no momento em que existir, né, essa mudança de visão da indústria, de que, de fato, é viável, né, é possível ter um contraceptivo masculino eficaz e seguro, a gente entende que vai haver realmente essa mudança aí na maré, né, nessa área, e a gente pode se ver, né, um contraceptivo masculino nas farmácias, né, quem sabe aí em questão de anos ou até, diria, uma década, uma década e meia, duas décadas, né, mas tudo depende dessa virada, né, hoje no momento existem indústrias farmacêuticas, startups, né, indústrias pequenas que estão liderando, né, estão na frente aí desse desenvolvimento. Mas, como eu te falei, quando é na parte não hormonal, né, que tem o potencial de gerar menos efeitos adversos, né, todo mundo, as mulheres sabem o quanto contraceptivos hormonais geram efeitos adversos, ainda falta realmente o recurso da indústria. Com a chegada, então, do anticoncepcional, pode-se dizer que adeus ao preservativo e também à vasectomia, professor Eric? Ah, não, eu diria que não, né, por quê? Porque, como eu estou te falando, o preservativo, de fato, é uma ferramenta, né, muito importante na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de HIV, né, é mais assim, e a vasectomia, por ser um método mais permanente, claro que alguma parcela da população vai continuar optando por ela, né, no entanto, a entrada desse novo método vai permitir o seguinte, o homem vai poder contribuir mais com o planejamento familiar, né, e o método sendo reversível e facilmente reversível com a suspensão do tratamento, no momento em que o casal, né, quiser engravidar, basta suspender o uso e a fertilidade é retomada. Então, a gente vê que é uma ferramenta muito importante para auxiliar, né, nesse controle do desejo, né, que o casal tem de ter filho no momento que eles querem ter, né, esse filho. Professor Eric, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor, fica aqui a torcida, e também o nosso aplauso aos nossos cientistas, através do senhor, e evidente que o nosso desejo é, quem sabe um dia, entrevistar o senhor mais uma vez, já para contar que o anticoncepcional masculino já está pronto para ser usado. Ficamos na torcida, viu, professor Eric? Eu agradeço, Walter, a oportunidade, estendo minhas saudações a todos, e estou à disposição, espero que um dia isso aconteça mesmo. Com certeza. Então, obrigado, professor Eric. Obrigado. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí